A Guarda Civil Municipal de Limeira tem três cães farejadores que trabalham na apreensão de entorpecentes e armamentos. Zeus é um deles e vai participar do campeonato de cães de polícia das Guardas Civis Municipais de todo o estado e também de todo o Brasil, que acontece em Sumaré, no domingo, às 9 horas da manhã. O décimo campeonato de cães de polícia das Guardas Municipais do Brasil acontecerá nesse dia 2 de setembro, domingo, em Sumaré, no Parque Residencial Casarão. Às 9 horas da manhã é aberto ao público e o canil da Guarda Civil Municipal de Limeira estará representando a cidade na prova de detecção, que é a prova de faro. Porém, também terá outras provas no dia, que é a prova de agilidade de uma pista, a prova de abordagem, de proteção e é de fundamental importância. O canil da GCM está participando para a integração, conhecimento e poder divulgar esse trabalho que é muito importante na área de segurança. O Zeus está atuando desde setembro de 2017, ele efetua um trabalho de localização de entorpecentes e armamento e é muito importante para poder ele efetuar o trabalho, ele vai atrás de um brinquedo, ele associa o trabalho através da localização do brinquedo, ele associa o odor do entorpecente ou do armamento que ele pensa que é o brinquedo, na hora da ocorrência, no apoio, então tudo é uma brincadeira para o cão, através do sistema olfativo, que supera o sistema olfativo do ser humano. Na manhã desta sexta-feira, a Guarda Civil Municipal de Limeira realizou a apreensão de 85 flaconetes de cocaína em um centro comunitário no Odécio Degã. E isso só foi possível pelo uso de cães farejadores. Zeus já realizou várias operações como essa, na busca de armamentos e também de entorpecentes. Sim, nós passamos a cadela safira, né, e ela em todo momento, ela indicava que ali haveria o possível odor de entorpecente. Porém, como é uma área aberta e ventava muito, ela não conseguia localizar o local exato, porque o vento, ele leva as partículas de odores. Por mínimas que sejam uma partícula de cocaína ou de maconha, o vento faz com que elas se distribuam muito rápido. E o olfato do ser humano não é capaz de localizar. E o cachorro sim, porém, ventava muito no local. Ela deu a indicação várias vezes, nós procuramos no chão e nada foi encontrado. E através de informações de que eles estariam também escondendo drogas nos telhados de residência e em muros, no local que a cadela apresentou esse comportamento diferente, nós subimos no muro, né, embaixo da telha do centro comunitário e lá se encontravam as 85 porções aí de cocaína, né, os flaconetes de cocaína.